A Câmara dos Deputados começa a discutir nessa semana a reforma tributária através da PEC 45 barra 2019 de autoria do deputado Baleia Rossi que tem como ponto principal a unificação de cinco impostos em apenas um isso vai simplificar mas também vai dar condições além da segurança jurídica para o nosso país nas regras tributárias mas também a possibilidade de empreendedores poder participar com novos investimentos é o que o Brasil precisa para poder desenvolver como membro titular dessa comissão estou me debruçando sobre o tema mas também buscando informações para que nós possamos não somente proferir o nosso voto mas contribuir com avanços nessa proposta que muito era esperada pelo nosso povo brasileiro